E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que as solicitações de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, deverão começar a ser apresentadas à Caixa a partir do dia 14 de fevereiro pelos trabalhadores que têm direito aos recursos. O calendário de liberação do dinheiro ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal, mas os saques deverão ocorrer de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. São R$ 42 bilhões retidos nessa fonte. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015, sem limite de retirada. As contas inativas do FGTS são as que não recebem mais depósitos do empregador, porque o contrato de trabalho foi suspenso. O trabalhador pode consultar a existência e o saldo de contas inativas do Fundo de Garantia por meio do site da Caixa SMS, nas agências do banco e pelo aplicativo do FGTS. Mais informações no Célio Jornais da TV Minas Brasil. Acesse também o nosso portal www.mbnews.tv.br. MB News. Notícia atualizada a todo instante. Música